Eles olham para o lado, apanham pokémons Eles olham para o dente e querem pokémons Eles olham para trás, apanham pokémons Há tanta mulher linda e querem pokémons Eu era tão feliz, olhavam só para mim Mas houve um jogo que mudou o mundo inteiro Já não querem saber de nenhuma mulher Só têm olhos para boneco traiçoeiro Na cama ou no sofá, na rua tanto faz Eles procuram pokémons sem hesitar Mulheres, vamos já parar com este jogo Que acabou com a nossa paz Eles olham para o lado e apanham pokémons Eles olham para o dente e querem pokémons Eles olham para trás, apanham pokémons Há tanta mulher linda e querem pokémons Eles olham para o lado e apanham pokémons Eles olham para a frente e querem pokémons Eles olham para trás, apanham pokémons Há tanta mulher linda e querem pokémons Eu era tão feliz, sorriam só para mim Agora ando abandonada a bater mal Eles nem querem saber de amor e de prazer Aquilo boneco agora é o nosso rival Na cama ou no sofá, na rua tanto faz Eles procuram pokémons sem hesitar Mulheres, vamos já parar com este jogo Que acabou com a nossa paz Eles olham para o lado e apanham pokémons Eles olham para o dente e querem pokémons Eles olham para trás, apanham pokémons A tanta mulher linda e querem pokémons Eles olham para o lado e apanham pokémons Eles olham para trás, apanham pokémons Eles olham para trás, apanham pokémons A tanta mulher linda e querem pokémons Eles olham para o lado e apanham pokémons Eles olham para o dente e querem pokémons Eles olham para trás, apanham pokémons A tanta mulher linda e querem pokémons Eles olham para o lado e apanham pokémons Eles olham para o dente e querem pokémons Eles olham para trás, apanham pokémons A tanta mulher linda e querem pokémons Eles olham para lá e apanham pokémons Eles olham para frente e querem pokémons Eles olham para trás e apanham pokémons Há tanta mulher linda e querem pokémons Há tanta mulher linda e querem pokémons Há tanta mulher linda e querem pokémons